Quem passar na estrada Viveu feliz com o juca mulato E nessa tapera, hoje abandonada Uma alma penada se escuta chamar É um grito de angústia igual a um lamento E que se mistura ao sopro do vento Que ouvindo o lamento também quer chorar Aquele manchinho que hoje é uma tapera Chorando ela espera carinho e calor É a alma triste da linda Ritinha Que doente sozinha morreu por amor E ao cair a noite tão desesperado Um grito amargurado ecoa no sertão É uma alma aflita chamando outra alma Serena e calma que em vida amou Ritinha espera na triste tapera Que o juca mulato me fale de amor Música 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 Música